Olá, senhoras e senhores. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estão funcionando! Estão funcionando! Estão funcionando! Estão funcionando! Estão funcionando! Estão funcionando! Aplausos 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 Obrigado. 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 Cantor de combate con medalla de oro en la acta de criptomonedas. Reignar a fight and holding metal with the division of the 71 children. Por decisión dividida, Esfina Azul. Aplausos Aplausos